De 3 a 5 de outubro foi realizada a semana acadêmica do Centro de Ciências de Balsas, onde a UFMA, aqui da cidade, comemorou 10 anos de atividades. Representa uma vitória da UFMA e também da sociedade balsense e de toda a comunidade do sul do Maranhão, porque a UFMA oferta o ensino de qualidade, oferta pesquisa, extensão, tudo ligado à inovação, porque nós somos um campus tecnológico e nós entregamos profissionais altamente qualificados para o mercado e o mercado tem absorvido bem esses nossos profissionais egressos. Na noite desta última quinta-feira, a Universidade fez um evento para festejar a importante data, onde contou com a presença de vários convidados e autoridades. Roberto Rocha Júnior, filho do senador Roberto Rocha, participou da solenidade representando o pai, pois a UFMA homenageou o Roberto Rocha por ser sempre um grande parceiro da Universidade, onde ele já destinou muitos recursos através de emendas parlamentares para a UFMA do Estado, inclusive para o campus de balsas. A gente fica muito contente de poder, não só ter sido convidado, mas ter tido a oportunidade de participar de um momento histórico como esse, que a UFMA aniversaria, são dez anos de muito trabalho na construção, na concepção e, obviamente, em toda a manutenção durante todos esses anos. A gente fica contente de ter participado disso. O senador Roberto Rocha foi disparado, o parlamentar que mais atuou em favor da UFMA, por acreditar nessa instituição, vamos continuar acreditando, vamos continuar trabalhando para que venham os próximos dez anos de forma ainda mais próspera. E a gente fica contente de, obviamente, saber que todos aqueles recursos, todo o trabalho, todo o suor empenhado para poder trazer benefícios para a UFMA, tem dado bons frutos e trazido bons resultados para a população balsense em geral. Natalino Salgado, reitor da Universidade Federal do Maranhão, participou das comemorações e destacou o quanto o campus de balsas é importante para a nossa região. Esse campus aqui, que hoje é um centro de ciências, ele é muito promissor. A maioria dos nossos docentes, quase na sua totalidade, tem pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doc no exterior. E esse campus, ele veio para ficar, está consolidado. Não foi fácil se conseguir recursos para transformar esse campus hoje em uma cidade universitária, que é dotado de bons laboratórios, uma bela estrutura e tem espaço para crescer. E hoje é só festa, é uma celebração. Célia Leite é diretora da UEMA Balsas, grande parceira da UFMA. Ela parabenizou o campus da Universidade Federal do Maranhão, instalado aqui na cidade há 10 anos. E relembrou toda a luta da universidade até agora. A comunidade balsense, a juventude balsense, as pessoas daqui de balsas, as ciências de balsas, a tecnologia e a inovação têm tido este suporte, que é esta grande universidade, que é o universo. O universo de conhecimento, o universo de ensino, o universo de pesquisa, o universo de práticas educativas. Durante o encontro, alunos, colaboradores, professores e convidados foram homenageados com comendas da universidade. Bem, receber essa comenda hoje, para mim, é de grande satisfação, é um orgulho, pois eu faço parte da universidade desde 2014. Então, eu estou nos 10 anos, faço parte dos 10 anos. Então, estar participando aqui, desde o início, para mim, é uma satisfação enorme. Celso Henrique é professor do campus de balsas. Ele participou do evento e demonstrou a importância da UFMA para o sul do Maranhão. Eu entrei na UFMA em 2015, como professor, e a gente estava ali num momento muito importante, que era da gente vir para esse campus. Funcionava ali naquela escola municipal, na rua José Leão, e precisava muito, porque ali já é muito pequeno, precisava vir para o campus próprio. O campus de 120 hectares, as obras em construção, mas muito problema. E a gente ali participou daquele momento. Então, são 10 anos, vários engenheiros já saíram daqui da Universidade Federal do Maranhão, o campus balsas. Vários engenheiros que hoje ajudam a construir a cidade de balsas e toda a região. Então, a contribuição da UFMA nesses 10 anos para a nossa região é muito grande. Então, a gente participando de toda essa história, só temos a agradecer a todo o corpo de professores hoje da UFMA, a nossa diretora Gisélia, ao nosso magnífico reitor Natalino Salgado e a todos os alunos que fizeram e fazem a Universidade Federal do Maranhão aqui em balsas. No final da solenidade, teve bolo e foram cantados os parabéns para a Universidade. Música 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 A cada vez no final, o passará o pé de mim.